Morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder sentir a voz e te louvar Poder sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo Espírito que abrita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Poder inspirar a letra da canção Por cantar agora eu sinto em função Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Chamado pra adorar, então adorarei Então adorarei Então adorarei Então adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Te chamado pra adorar, então adorarei Então adorarei Por assim que Deus me fez, então adorarei Eu sinto em função da nossa vida E me calar, eu te adorarei E me calar, eu te adorarei Saem, bem-me, a jantorarei A vida que te aonde me a vião Pegarei o céu, eu te adorarei Eu sinto em função da adorairei E me calar, eu te adorarei Saem, bem-me, a jantorarei A vida de tirar de minha vida Quando chegar em um céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar em um céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei Quando chegar em um céu Te adorarei O teu santo é querido que a vida em mim O teu grande amor que não tem fim Te adorarei Quando chegar em uma letra da canção O teu grande amor que não tem fim Te adorarei Eu adorarei Sempre mais uma vez Te adorarei O chamado de adorar Então adorarei Só o adorador Agora a vida que não tem fim Te adorarei Eu adorarei Sempre mais uma vez Te adorarei O chamado de adorar Então adorarei Então adorarei Então adorarei E aí